Sextou! E mesmo atrasado, aí vem ele, decreto animal em homenagem a Lê Oliveira, o mito! Porque hoje é sexta, e hoje eu vou mais fundo do que cachalote. Então hoje me chama de capivara do Rio Pinheiros e deixa eu entrar pela sua saída de esgoto. Porque eu não sou candiru, mas hoje eu vou entrar pela sua genitália. Aliás... Então me chama de Instituto Butantan e vem conhecer a minha naja cuspideira. Então vem com o bonde da Liga Animal no Adventure Sports Fair 2018, com tanque de mergulho, parede de escalada, tenda da UOS e muitas outras personagens. Dazia, Richard Rasmussen, Celso Cavaleiro, Coral de Wendt, Liga Animal e ele animalha! Tchau!